Feito eu, pedido pela madrugada Cantando os passos na calçada Brincando com a soidão Feito eu, com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abro mão Feito eu, pedido pela madrugada Cantando os passos na calçada Brincando com a soidão Feito eu, com essa paixão escondida